amarilhas como cultivar isso mesmo pessoal neste vídeo vou te dar dicas de como cultivar essa planta aqui essa planta gente é uma planta que é muito fácil da gente cuidar dela é uma planta que facilmente as pessoas que não têm experiência com plantas conseguirão cultivar e fazer com que ela floresce apenas vejam este vídeo para vocês é pegar algumas dicas que eu vou passar aqui para vocês tá porque é tá certo que ela é fácil de cultivar só que tem um detalhezinho importante para que ela floresce com e como vocês estão vendo a minha está com uma quantidade até boa que de flores né tem três flores abertas é uma já se fechou essa que foi a primeira tá aqui saiu e eu tenho que mostrar para vocês a folha dela como é que é então se vocês fizeram uma pesquisa mais avançada gente essa aqui ela é chamada de amareles falsa beladona olha tem essa cor rosa misturado com o branco que deixa ela mais linda ainda vocês estão acostumados né a ver por aí aquela amareles da florzinha laranjada que tem em qualquer quintal gente ela na igreja mesmo nossa igreja tem bastante lá pelo pelo quintal lá da igreja né essa amareles que eu estou falando para vocês da florzinha laranjada então aqui não sei na região de vocês mas aqui na minha região a da flor laranjada é bem comum a gente ver já essa aqui ela já é mais difícil um pouco a gente é encontrar nessa aqui foi a vozinha do meu marido né que me deu e aqui tá minha cola gente são detalhes importantes para eu não esquecer de passar para vocês aí eu noto ali então a vozinha do meu marido me deu ela deu várias e várias e né porque é uma planta de bubo olha só é tipo uma cebolinha aqui ó olha só e ela tá nesse vaso aqui gente porque foi um vaso improvisado que quando eu trouxe os bubos dessa planta eu não tinha um vaso para plantar né eu coloquei ela aqui e disse que ia comprar um vaso para ela mas eu acabei deixando aqui mesmo ela cresceu e floresceu não demora para florescer é mas para isso acontecer gente vocês tem que deixar ela pegar sol eles ao contrário do que as pessoas pensam é pescar uma planta de sombra mas não pessoal ela gosta de sol inclusive é começar falando esses terrenos assim onde geralmente ninguém vai lá regar vocês vê que elas floresce e vivem de boa né gente sem ninguém regar elas ficam né bonitas assim sem ter nenhum tipo de cuidado das pessoas né é porque elas são bem resistente vocês têm que deixar sua maria pegar sol pelo menos se não pega sol da manhã mas que pega o sol da tarde tá a minha aqui no caso ela pega sol da manhã todinho e como eu falei para vocês ela floresceu muito rápido muito mesmo e é uma planta que ela dá sementes gente se você quiser tirar a semente dela você vai esperar esperar cair a floração e aí não vai cortar aqui a arte floral dela vai deixar porque vai sair as sementezinhas aqui ó aí eu passei a mão aqui ela tem aquele pózinho né que eu esqueci o nome do pó pó até a gente tem que ter cuidado que ele é tóxico então se você quer que ela tirar a semente da planta você deve esperar né cair a floração e vir a semente só que assim gente na minha opinião não precisa você pegar a semente dessa planta aqui esperar tudo isso porque ela sempre ao longo aqui do vaso ó sempre nasce novas mudinhas né que é uma planta de bulbo vocês sabem que plantas bulbosas elas elas têm essa facilidade de estar propagando as mudas né e aí gente se você não quer tirar as sementes da planta você pode cortar lá embaixo tá o pinão floral ela não deixa ela gastar energia e também que ela fica feia com esse negócio aqui depois que acaba a floração né não tem o porquê é deixar isso aqui na planta se você não quer recolher as sementes e sobre o substrato gente ela ela gosta de um substrato né claro se for um substrato adubadinho ela gosta mas se não for também não tem problema ela é ela sobrevive aí de boa e um outro fato fato muito importante sobre essa planta aqui ela entra em dormência ela ou repouso vegetativo como vocês queiram chamar tem pessoas que jogam a terra do vaso fora pensando que não tem nada de amarilhos lá mais né pensei que morreu mas não gente ela ela entra em dormência e depois quando começa a surgir uma água assim ali no na a terra novamente ela ela brota de novo tá isso faz parte do ciclo de vida dessa planta aqui né e é isso é uma planta super super fácil mesmo de cultivar é uma flor bonita porém não tem cheiro né tem algumas flores são bonitas e também exalam um cheiro maravilhoso essa aqui não tem cheiro bom não gente tem um cheirinho bem leve assim mas não é é bom não o cheiro dela então é isso gente é eu acho que eu já passei todas as dicas para vocês né falei sobre o sol falei sobre o substrato a questão da rega pessoal é muito simples é claro que se você passar muitos dias sem regar ela você vai perceber que a folhinha dela não fica tão bonitinha vai ficar murcha assim a minha tá assim ó por conta da poeira e porque passou uns três dias depois eu sem regar essa planta todo dia era para mim regar eu acabava saindo de casa e esqueci aí hoje né antes de eu fazer o vídeo eu lembrei fui lá e reguei a bichinha isso aqui é aquele tipo de planta você esquecer de regar tudo bem né ela sempre guarda energia é nutrientes água aqui dentro ó dessa cebolona a cebola planta de cebola que na verdade é um burro né gente então é isso pessoal espero que vocês gostaram do vídeo se vocês gostaram deixe seu joinha se inscreva-se aqui no canal ativa o sininho para receber a notificação dos vídeos um abraço até o próximo vídeo e aí